Error, hein? A violência logo no local de votação. Impressionante o tamanho da violência. Mulher foi esfaqueada pelo ex-companheiro em tentativa de feminicídio, bairro Getúlio Vargas, em nossa capital. A Aline Aragão, ela esteve no local e ela nos relata esse fato triste, extremamente triste. Balança aí. O crime aconteceu por volta das 11h20 da manhã, no Centro de Excelência Professor João Costa, no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju. A escola é local de votação e possui 10 sessões eleitorais. A vítima chegou ao local de votação acompanhada da mãe e do filho de apenas 10 anos e foi perseguida pelo suspeito até essa sala, onde funcionava a sessão 82. Aqui foi atingida com vários golpes de arma branca e foi socorrida por um policial que atirou e deteve o agressor. A balada, a mãe da vítima narra como tudo aconteceu. A gente foi entrando, ele já apareceu dali, correndo com uma faca peixeira, com um cabo branco. Eu não lhe disse que ia lhe pegar e saiu correndo. Minha filha com meu neto saiu correndo e eu gritando, polícia, 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 polícia. Ela diz também que a filha estava em processo de separação e conseguiu no sábado a medida protetiva para que o ex-marido saísse de dentro de casa. Chegou essa semana, a oficial de justiça esteve lá em casa para retirá-lo da minha casa. O comandante da Polícia Militar e o secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy, estiveram no local para acompanhar a ocorrência. Ainda de acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o policial militar foi colocado estrategicamente, a exemplo de outros locais de votação, para fazer o serviço velado e verificar situações atípicas, de acordo com o planejamento operacional da Secretaria. Esse camarada resolveu vir tirar a vida da ex-companheira aqui no local de votação, mas felizmente, graças a Deus, tinha um policial militar, veio em busca de salvar a vida da mulher, teve que agir como agiu corretamente, teve que atirar, ele está vivo ainda, vai se levar para o hospital. Segundo o representante do TRE, após a ocorrência, a sessão foi transferida e a votação ocorreu normalmente. A ocorrência, primeiramente, é bom esclarecer que não teve nada a ver com o eleitoral, foi um crime, uma tentativa de feminicídio mesmo, mas já foi tudo controlado, os policiais já controlaram, já fizeram a transferência da sessão e está tudo normalizado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.